Olha só, mano, eu tenho certeza que, cara, tu já parou pra pensar que nada é pra sempre, mesmo, tipo, literalmente nada. Desculpa te dar uma crise existencial agora, mas eu tô falando, na verdade, sobre youtuber, gente. Essa pessoa que tu assiste todo dia, certamente, em algum momento, tipo, ela vai sumir da internet, não é possível. É muito raro alguém ficar pra sempre, tá ligado? Acontece também. E, obviamente, eu não tô falando na questão da morte, assim, mas questão de criação de conteúdo. O ritmo de produção, cara, é algo muito intenso, sabe? E, cara, cansa muito às vezes. Quantos youtubers que tu já assistiu, assim, que já pararam, tá ligado? Mesmo tendo todo o sucesso do mundo. Eu acho que isso acontece bastante por cansaço em relação ao seu conteúdo atual, assim. A questão mesmo, eu acho que é tu se adaptar pra algo que te chama a atenção, assim, das pessoas, só que ao mesmo tempo tu gosta. Porque, se tu não gostar, mano, tu pode fazer por um mês ali, cara, um ano, sei lá, do máximo, do máximo. Mas, uma hora tu vai vazar, assim, como qualquer trabalho. É meio que um ciclo que acontece aqui no YouTube, tá ligado? Novos youtubers aparecem, os antigos vão embora. E, algum dia, cara, o YouTube nem vai existir mais. Mas hoje, cara, eu quero falar sobre um youtuber bem específico, que eu acompanhava, gente, há muitos anos atrás mesmo. Eu acho que eu era uma criancinha, sabe? Mas, naquela época, realmente, o cara bombava muito. Na verdade, eu acho que o YouTube inteiro assistiu, por isso que eu assistia também. Eu tenho certeza, cara, que facilmente ele estaria no top 3, assim, dos maiores canais do Brasil, se ele tivesse continuado. Se não, tipo, no top 1, assim. Essa pessoa que eu tô falando, o cara já recebeu convite de várias pessoas grandes, assim, como, por exemplo, o Whindersson Nunes ou o Ivete Sangalo. E ele nunca aceitava em festa ou collab, tá ligado? E, aparentemente, na melhor fase, assim, da vida dele no canal, cara, ele simplesmente sumiu. E, hoje em dia, ele simplesmente voltou e muito da hora, cara, na verdade. E eu tô falando, né, gente, é claro, vocês já viram no título da Thumbnail, não tem muito mistério. O Maurinho, que todo mundo conhece, né, cara, o Japa. Cumprimentando o que eu falei, cara, ele foi um youtuber realmente muito fora da curva. Ele conseguiu, assim, criar tendências que até hoje rondam a internet. O Japa, ele começou a fazer mais sucesso quando ele criou um quadro no canal dele chamado Pergunte ao Japa. E eu acho que ele nem esperava, né, cara, que esse quadro iria esperar tantas pessoas a fazer, tipo, Pergunte ao Quem, tá ligado? Ou um vídeo de perguntas e respostas, todo mundo já fez no YouTube. Mas, meio que foi ele que começou a popularizar isso aí. Só que não era só pergunta e resposta, mas também tinha muito desafio. E, na verdade, mesmo, eram os desafios, cara, que deixavam tudo muito legal. Eu lembro, mano, que ele incomodava a irmã dele muito, meu Deus, cara. E outro grande diferencial dele, cara, que, se eu não me engano, ele foi a primeira pessoa a fazer um daily vlog, assim, nos Estados Unidos. E, sinceramente, eu acho que todo mundo tava querendo isso no YouTube naquela época. Porque, cara, a gente sempre vê muito filme que era nos Estados Unidos, tudo dos Estados Unidos, sabe? Só que, a vida real, assim, o dia a dia, a gente não sabia como que era quem mora aqui no Brasil e não tem condição de ir pra lá. E vendo os vídeos dele, na época, meio que a gente descobriu, tá ligado? Como realmente é os Estados Unidos da visão de um brasileiro. Só que, como sempre, mano, não era algo chato, tá ligado? Ele sempre tava fazendo alguma loucura lá. Eu não sei como o maluco nunca foi deportado, na verdade. Muitas vezes, cara, eu não conseguia acreditar que aquilo realmente que ele tava fazendo aquilo, sabe? Eu acho que, não sei, eu era uma criança, assim, ficava assistindo e pensava, Nossa, eu não consigo fazer isso. Dá pra falar que ele era, tipo, o zóio cara daquela época? Além dele também ser maluquinho, assim, cara, e fazer um monte de desafio e coisa da hora no YouTube, ele também tinha alguns amigos que faziam junto com ele, como, por exemplo, o Victor Gabriel. Era um cara que, aparentemente, estudava na mesma escola que ele. E, mano, esse Victor aí era mais louco do que ele, tá ligado? E isso aí fazia os vídeos, sinceramente, cara, bombarem cada vez mais. Já que eram duas pessoas, cara, muito doidas fazendo tudo nos Estados Unidos. Mas também, cara, aí foi a primeira despedida do Japa. Porque, ao longo do canal, assim, o Japa trabalhou com bastante pessoas, tá ligado? Que sempre apareceram na câmera e isso é muito legal, sabe? A transparência, assim. Só que o Victor, mano, parece que ele foi o primeiro, assim, sabe? Que era amigo dele mesmo. E antes mesmo de ser considerado um trabalho o negócio, meio que rolou uma despedida do Victor ali no canal, cara, em um tom bem sério, sabe? E até hoje, sinceramente, ninguém sabe muito bem o que aconteceu ao certo. Depois desse dia, o Victor nunca mais foi citado. Eu até fiquei bastante curioso pra ver se eles mantinham contato, sabe? E eu encontrei, cara, o Instagram do Victor. Só que é privado, mano. Eu acho que justamente por pessoas curiosas, assim, como eu, né? E o Japa, mano, aparentemente, eles nem se seguem mais. Isso aí não significa que eles brigaram nem nada, porque eu vi algumas pessoas teorizando sobre isso. A questão é que a vida realmente afasta as pessoas. E isso é bem natural, ainda mais porque ele era bem jovem, sabe? Só que mesmo ele sendo bem jovem, né, cara, só um menino, eu acho que ele já ganhava bastante dinheiro com o YouTube. Porque, assim, cara, antigamente o YouTube realmente pagava muito mais do que ele paga agora. E o Japa, cara, conseguia botar milhões de views nos vídeos, sabe? Então, realmente, cara. Só que, de certa forma, mano, ele sofria muito preconceito por conta disso também. Acontece que o Japa nunca se preocupou, assim, com a condição financeira dele. E por algum motivo, ainda mais antigamente, cara, nascer numa família rica, assim, no Brasil, cara, parece crime, sinceramente. A pessoa simplesmente não pode ter pais bem-sucedidos, que as pessoas já falam, tipo, ah, mano, só cresceu por conta disso. É muito fácil mesmo ser rico, desmerecendo o trabalho do cara, sabe? Só que, não, mano, ele não cresceu no YouTube por dinheiro, eu acho, nem por conta de dinheiro. Ele só viu grandes oportunidades e detalhes nos Estados Unidos e tem uma personalidade tão da hora que as pessoas queriam acompanhar ele, ainda mais naquela época. Eu acho que não se tratava de dinheiro ali, cara, e sim de visão. Ele tinha uma visão, sabe? Eu acho que ele sempre se mostrou alguém mais visionário, que sabia como que as coisas funcionavam, sabe? Tanto que ele criava tantos memes, cara, porque ele realmente sabia o que o público queria, eu acho, sabe? Ao mesmo tempo que a fama tava chegando, cara, muita gente conhecendo ele, ele se mostrou um cara, assim, que não curtia muito esse lance, tá ligado? Ao menos não o negócio de se socializar com outros famosos. Alguns podem considerar até borrice, cara, ou sei lá, soberba, eu não sei. E talvez seja mesmo, sabe? Mas ele já ignorou, cara, uma collab com o Whindersson Nunes. Imagina, mano, o Whindersson tem mandando uma mensagem e tu só visualiza, assim, tipo, ah, deixa quieto. Mas sim, realmente ele já fez algumas collabs. Só que não se comparava com o resto do YouTube. Enquanto todo mundo tava mais se unindo, assim, mais ele se afastava. Inclusive, mano, enquanto eu tava pesquisando sobre isso, eu encontrei um trecho muito engraçado de uma collab que ele fez com o Cristian Figueiredo. Olha só isso aqui. Cristian, caralho, Cristian, o dia que você tiver casado, eu vou chamar você pra minha casa e vou colocar essa mulher na minha frente. E a gente vai fazer a pior tag que eu puder imaginar na minha vida, mano. Quando você tiver dois, tipo, três filhas. Família formada. Família formada, assim, eu destruí isso. É, Japa, eu acho que tu vai ter que cumprir promessa, hein, mano? Entre indas e vindas, cara, o sumiço dele, mesmo assim, o canal dele continuava no topo. E eu acho que é perfeitamente compreensível esses sumiços. Porque se ele não queria socializar muito esse negócio e virar uma estrela, cara, um dos maiores YouTubers, se não o maior... Pô, mano, tá ligado, né? Eu acho que é muito fácil mesmo de imaginar alguém surtando nessa condição aí. Ainda mais que ele não precisava de dinheiro, então ele não precisava ser exposto. Entende o que eu tô falando? Depois de um tempão sumido, cara, eu lembro que ele postou uma foto, essa aqui, que me surpreendeu muito, tá ligado? Porque ele tava muito diferente. Até hoje, eu me pergunto, mano, se o cara aí da foto é realmente o Japa. Porque a comparação, cara, é muito diferente mesmo, sabe? E depois disso aí, gente, ele sumiu mais uma vez. Até que, tipo, sumiu por muito tempo. E depois que ele sumiu, o cara, pra mim, pelo menos, que não acompanhava as redes sociais, ele realmente sumiu, sabe? Eu pensei que ele tinha parado pra sempre, que ele não tava mais produzindo, até eu perceber que, na verdade, ele tava cantando trap. E, obviamente, né, cara, no início, muita gente achou que ele tava fazendo por modinha. Tipo, falando que agora era muito fácil ele fazer trap, porque era um gênero musical já em alta. Só que, se tu parar pra analisar a fundo mesmo, ele sempre demonstrou interesse nisso nos vídeos dele. Tipo, as músicas eram realmente sempre marcantes. As dancinhas que ele sempre colocava lá no meio do vídeo, ou até mesmo a finalização clássica dele. Por ter passado também bastante tempo, né, gente, nos Estados Unidos, ele também viveu, cara, em um país que é muito forte, o rap. Então, obviamente, isso aí já foi influenciando ele, desde sempre. Eu acho que, sinceramente, foi um choque pra muita gente quando ele abriu uma live no canal no YouTube dele. Enquanto ele contava sobre a carreira dele, cara, ele tava fumando, tá ligado? Isso aí, na época, mano, eu lembro que me marcou, tá ligado? Porque eu tô falando sobre isso. Então, eu sei que marcou muita gente. Tem várias histórias aí, cara, de influências negativas que ele tem sobre drogas. Que isso aí, também, juntado com pessoas que não são boas influências, fizeram algumas coisas na vida dele, sabe? Mas, beleza, não vou me aprofundar nisso, até porque também é só rumor. Até porque, realmente, gente, atualmente, cara, o Japa é sinônimo de música boa. De qualidade, tá ligado? Depois de fazer tanto sucesso com algumas músicas lá que ele postou, ele também criou uma loja de roupas, cara, que isso aí deu bastante trabalho pra ele. Porque, aparentemente, tá ligado, o pessoal comprava, mano, e não recebia as roupas. Como ele sempre fala pelas lives do Instagram, cara, é muito difícil encontrar registro disso. Só que, se eu não me engano, ele explicou que o fornecedor entregou tudo errado, tá ligado? Estampa invertida. Tudo errado, impressão mal feita. Então, ele não aceitava mandar isso pras pessoas. Realmente, cara, ele sempre queria qualidade, sabe? E, aparentemente, o Japa não é o Japa sem atrasos. Porque, dois anos atrás, foi anunciado um novo álbum dele chamado Adeus Tóquio. Ele prometeu algo, realmente, cara, completamente revolucionário e novo, assim, pra cena do trapping. E, é claro, né, mano, com tantas qualidades nas primeiras músicas que ele postou, todo mundo que tava acompanhando ele nessa nova fase, ficou esperando, cara. E esse álbum só saiu agora, no final de 2021. E, o motivo, cara, de tanta demora, assim, mais de dois anos de produção, é porque o Japa realmente disse que queria produzir o melhor. Com uma equipe de primeiras, sabe? Pessoas qualificadas pra fazer junto com ele. Até porque tinha muita pressão mesmo pra ele fazer esse álbum. Era, realmente, assim, cara, o projeto da vida dele, cara. E, quando foi lançado, meu Deus, cara, todo mundo tava esperando. Cara, sinceramente, eu não escuto, assim, tanto trap, tá ligado? Mas, eu assisti bastante vídeo de pessoas que gostam muito e sabem avaliar. E, mano, aparentemente, o pessoal gostou muito. Falam que é uma obra de arte, assim, absurda. Porque cada música, realmente, tem uma coisinha mais especial do que a outra. Então, parece que ele, realmente, se superou muito. Eu sempre mesmo me perguntei como que a mãe dele reagia com essa mudança. De toda a vida dele, sabe? De tudo que tava acontecendo. E, cara, ele postou isso aqui. Não consigo parar de ouvir. Muito bom, Maurinho. Todos nós estamos emocionados. O trabalho ficou lindo. Pô, ela parece muito orgulhosa. E ele, tá ligado? Realizando o sonho. Cara, isso é muito da hora, mano. Eu acho que, mais uma vez, aqui no YouTube Brasil, gente, o Japa, ele tá mostrando a independência dele. Ou, a genialidade, sabe? Como ele sempre consegue adentrar, cara, uma coisa nova, um nicho diferente. E consegue, ali, cara, tirar ouro. Fazer perfeito, como sempre, sabe? Existem, na moral, poucas pessoas com o Japa. Que trocam, cara, o trabalho sólido, assim, pra, não sei. Talvez, realizar o sonho dele. Eu acho que a vida é feita disso aí, né? Cara, de riscos. E se tu não arriscar, cara, bom, eu acho que talvez tu pode ficar pra trás. Se tu não sabia, cara, o que tava acontecendo com o Japa, basicamente, agora tu sabe. Ele virou um Trapper e muito bem sucedido, aparentemente. Esse foi o vídeo, gente. Eu confesso que eu tô meio muito cansado, tá ligado? Nesses dias, cara, eu tô tendo muitas complicações aqui na vida real. Então, foi mal por não postar muito vídeo. Ou, sei lá, cara, tá ligado? Tá meio desanimado, às vezes. Mas, acontece. É isso. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.